Pois bem, meu povo, depois de alguns dias estou aqui de volta pra produzir material pra vocês, parei alguns dias pra descansar e parece que tudo que deveria acontecer na política nos últimos meses acabou acontecendo na última semana. Foi o Gabriel Monteiro preso, a Michele Bolsonaro supostamente apanhando do Jair Bolsonaro, a família Bolsonaro correndo atrás de tirar a cidadania italiana pra poder fugir do Brasil, o Ministério da Defesa frustrando os bolsonaristas, enfim, um monte de coisa acontecendo durante essa semana que não deu pra gente falar tudo aqui porque eu estava descansando, mas hoje eu vou trazer os vídeos aqui pra vocês pra que a gente tente atualizar toda essa situação. Eu já queria agradecer inclusive aqui ao meu amigo Marcelo Sebaia, a Andréia, irmã dele, que me deu alguns dias pra descansar em uma suíte que ela tem lá em Tatuamuia, em Porto de Pedras, em Alagoas, lugar paradisíaco, Vilas Luz, se você puder conhecer, conheça, muito bonito, realmente é como se fosse um paraíso, vocês vão adorar, ainda vão poder fazer um turismo ecológico lá, extremamente importante. Eu quero falar hoje aqui sobre o caso do Monarque primeiro, terão vários vídeos aqui no canal hoje, mas o principal tema desse material que a gente vai fazer agora aqui é sobre o Monarque, que teve o seu canal desativado no Brasil e aí falou que foi censurado e por incrível que pareça, eu tive de concordar com o Arthur Duval quando o Arthur Duval foi explicar pra ele o que aconteceu. Eu nunca pensei que eu iria concordar com alguém do MBL, mas eu acabei concordando com o que o Arthur Duval falou, porque o Monarque disse que ele está sendo censurado pelo TSE ou STF, toda hora ele troca lá as informações, e na verdade ele violou diretrizes do YouTube, o YouTube fez vista grossa em relação às diretrizes, em relação especificamente ao Monarque, né, porque ele traz audiência pela plataforma, e a justiça foi e fez o que deveria ser feito, punir aquele indivíduo que está agindo contra a lei. E o que é engraçado é que no dia 6 de novembro, eu tinha feito uma publicação falando sobre isso, dizendo que eu esperava, né, que o Monarque continuasse infringindo a lei pra que ele fosse punido em algum momento e assim acabou acontecendo. Por conta disso, eu vou falar um pouco mais pra vocês depois da vinheta, então fica aí que hoje tem muito conteúdo bom pra gente falar aqui nesse canal. Bora pro vídeo! Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece, e queria pedir a você também, se você puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal Apoiador, é uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente, e se puder colaborar de outra maneira, além de ser membro do canal Apoiador, colabore com o nosso Pix, o Pix do canal é esse que vocês estão vendo aparecer aqui, e é também uma maneira que vocês têm de manter esse canal existindo de forma independente. O Folha Democrata, que é o nosso canal 2, né, que é o canal novo de informação, tá crescendo cada vez mais, graças à ajuda de vocês, e tem muitas novidades a partir da próxima segunda-feira, tem programas novos estreando no canal, eu vou ter um programa com a Ana Paula, tem alguns amigos aí também que terão programas novos lá, e a gente vai tentar diversificar a programação do Folha Democrática com a ajuda de vocês que colaboram com o nosso trabalho. Já tem um certo tempo que eu venho advertindo aqui nesse canal, que se o Monarque não mudasse a postura dele, ele acabaria sendo punido legalmente, e poderia até perder as suas redes sociais, porque o liberal de ocasião Monarque, né, que é dono dos meios de produção, até que tenha o canal dele desmonetizado, e ele entende que ele não é dono de meios de produção coisíssima nenhuma, desde que saiu do Flow Podcast, só se radicalizou ainda mais. Eu fiz vídeo, inclusive, criticando o Monarque na época das falas nazistas, né, defendendo ali supostamente a criação de um partido nazista, para que as pessoas entendessem que era um absurdo, que deveria existir isso, que deveria existir aquilo, e depois de várias polêmicas envolvendo o Monarque no Flow, depois desse caso em específico, ele saiu do Flow Podcast, alegou ali que estava bêbado, né, e que por isso falou essas bobagens, eu até cheguei na época a fazer um vídeo, quase que com a empatia do Monarque ali, porque estavam exagerando, na minha opinião, na época, a crítica a ele, já que ele tinha vindo a público, se retratado, em tese tinha dito que ia parar de fazer o que estava fazendo, defender essas coisas, mas aparentemente tudo que aconteceu de cancelamento na vida dele foi pouco, e ele não aprendeu nada. Por que que eu digo isso? Porque ele voltou a defender na conversa com o Arthur Duval, de novo, essa questão do nazismo, e desde que a eleição acabou no Brasil, ele tem virado uma máquina de disseminação de fake news. no Instagram, né, que é uma das redes sociais que ele utiliza, e no Twitter em especial, né, acho que no Twitter é onde ele mais utiliza isso pra poder disseminar as mentiras, e no seu canal do YouTube, quando ele pega os cortes que ele faz do seu programa, né, o Monarque Talks, lá na Rumble, e aí ele pega os cortes, joga no YouTube esses cortes, e ali ele disseminou um monte de informação falsa sobre mentira em relação às urnas eletrônicas, sobre fraude na eleição e tudo mais. E aí ele infringiu as diretrizes da plataforma do YouTube, e também infringiu determinações legais estabelecidas no Brasil pela nossa corte, né, que analisa isso, a gente precisa lembrar categoricamente que existe uma corte legal no Brasil que impede que essas informações sejam deliberadamente publicadas de forma falsa pra ter algum benefício pra si ou pra terceiros, ou que acabe de alguma maneira desestabilizando o sistema político brasileiro, as urnas eletrônicas funcionam, nossa eleição é limpa, isso é mais do que claro. E aí eu trouxe aqui o material pra mostrar pra vocês, pra que a gente consiga ver, deixa eu só tirar aqui pra mostrar pra vocês, eu preciso trazer pra vocês aqui esse material, porque tudo que tá acontecendo com o Monarque hoje, pra mim é pouco. Olha o que aconteceu com o canal dele agora, recentemente, o canal dele foi desativado aqui no Brasil, e tanto ele quanto o Ryan Santos e outras figuras que estão tendo perfis desativados, estão dizendo que estão sendo censurados. Eu vou ler a matéria já já, do G1 que fala sobre isso, a matéria do Matheus Moreira, mas eu vou trazer pra vocês também aqui, ó, a diretriz do YouTube, tá? Olha as diretrizes do YouTube aqui, certo? Tô direto aqui da página do YouTube, e aí é que ele fala sobre as diretrizes de comunidade do YouTube. Entre as coisas que podem gerar punição, suspensão do canal, desmonetização, ou até mesmo exclusão do canal da plataforma do YouTube, tem aqui alguns elementos. Entre esses elementos, está aqui o conteúdo relacionado à desinformação. Olha o que tá escrito aqui, ó. O YouTube não permite certos tipos, deixa eu só aumentar pra vocês lerem melhor, certos tipos de conteúdo enganoso, que pode causar danos graves, isso inclui, é... Deixa eu só fechar aqui. Isso inclui desinformação que possa apresentar riscos reais, como promoção de medicamentos ou tratamentos nocivos, isso se refere àquele medicamento que eles divulgavam, os bolsonaristas, né, pra poder tratar supostamente a Covid, ou... e alguns tipos de conteúdo tecnicamente manipulado, ou vídeos que interfiram em processos democráticos. E entre os materiais que falam sobre as políticas, né, de diretrizes que foram violadas, as políticas contra a desinformação nas eleições. E quando você abre aqui, olha o que tá escrito aqui, ó, categoricamente, ó. Política contra a desinformação em eleições. No YouTube, não permitimos certos tipos de conteúdo enganoso, que podem causar danos graves, isso inclui, é... determinados tipos de informações incorretas, que podem causar danos reais, por exemplo, alguns tipos de conteúdo tecnicamente manipulados, e conteúdo que interfere nos processos democráticos. Se você encontrar conteúdo que viola essa política, faça uma denúncia, acesse esse link, para ver instruções sobre como fazer isto. Se você quiser denunciar vários vídeos ou comentários de um usuário específico, denuncie o canal dele. Como essas políticas afetam você? E aí tem aqui, ó, por exemplo, é... se você enviar conteúdo, aí aqui tá claro, né, quais penalizações tem, ó. Integridade das eleições, as infrações, sobre integridade das eleições. Vamos ler aqui, ó. Tá aqui, ó. O conteúdo com alegações falsas de fraudes, erros ou problemas técnicos generalizados, ocorre em determinadas eleições passadas, para determinar... nas eleições passadas, para determinar os chefes de governo, ou o conteúdo que afirma que os resultados certificados dessas eleições são falsos. Atualmente, essa política se aplica a qualquer eleição presidencial dos Estados Unidos, eleições federais da Alemanha de 2021, eleições presidenciais do Brasil de 2014, 2018 e 2022. Essas são... Essa não é uma lista completa, né? Isso aqui são alguns tipos de punições que se tem para quem viola, por exemplo, as diretrizes. O YouTube fez vista grossa para o Monark durante muito tempo, inclusive a própria Rumble, que é a plataforma de extrema-direita que hoje o Monark produz o material dele, né, o Monark Talks, também lá nos seus termos de uso, traz algumas punições em relação a discurso de ódio, discurso perigoso, fake news e tudo mais, mas ela ignora, até porque é uma plataforma de extrema-direita, eles estão tentando modelar um pouco, moderar, na verdade, um pouco o discurso, levando alguns canais lá que têm mais credibilidade, como é o caso do meu amigo Ferréz, que está na Rumble também, mas quando a gente vê figuras iguais ao Monark tendo esse tratamento privilegiado tanto na Rumble quanto no YouTube, a gente entende que essa ideia de levar um ou outro nome não quer mudar muita coisa. E olha o que aconteceu com o Monark aqui em relação ao canal dele no YouTube, aqui no Brasil. Monark tem canal no YouTube desativado após decisão judicial. Adriles Jorge e Cabo Gilberto são suspensos no Twitter. Eu não vou falar sobre esses dois indivíduos, não. Apresentador recebeu a notícia ao vivo enquanto entrevistava Arthur Duval, o Mamãe Falei. Monark diz ter sido censurado. Não, Monark. Você, inclusive, é muito letrado e é que a gente sabe ler e escrever, porque quando você fala de drogas, por exemplo, você faz questão, em específico da maconha, de explicar que você leu um estudo não sei de onde, que você leu legislação não sei de que lugar, você se preocupa com dados, quando é para defender o seu ponto de vista. Quando é um pensamento antagônico ao seu, é censura. Ah, mas a lei diz que você não pode fazer isso. Foda-se a lei, né? Isso que você tenta fazer. Dane-se a lei. Se me bloquearem, se me punirem, porque eu descumpri a lei, é censura. E não. Quem descumpre a lei tem de ser punido com o rigor da lei. A lei é para todos, Monark. Inclusive para você. Mas segue aqui a matéria publicada no G1 pelo Matheus Moreira. Está aqui, ó. O canal do apresentador Monark, Bruno Monteiro Ayub, foi desativado no YouTube, né? No Twitter, o Monark diz ter sido censurado. Ao G1, o YouTube diz que a suspensão da conta deve ser o cumprimento de decisão do TSE. Em seu perfil no Twitter, o Monark diz ter sido censurado por decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, e na verdade a decisão foi do TSE. Parabéns, Monark. Cê é genial. Abre aspas para o que teria dito o gênio da comunicação brasileira, o senhor Bruno Monteiro Ayub, que é punido por descumprir a lei e tem dificuldade de entender isso. Tem uma grande dificuldade de entender isso. Não foi o YouTube que censurou o meu canal. Foi o Judiciário. Isso se chama censura estatal. Não tem outro nome. É censura sim. É errado. Se você está defendendo isso porque não gosta de mim, você simplesmente está entregando a sua liberdade e seus direitos motivados pelo ódio. Na verdade, Monark, ninguém está entregando nada a ninguém e você está sendo basicamente suspenso porque você está descumprindo a lei. A lei tem de funcionar para todo mundo. Olha o que eu publiquei aqui. Olha que interessante. Olha o que eu publiquei. No dia 6 de novembro, às 10h06 da noite. Estou doidinho para ver o Monark falar mais merdas que descumpra a lei e tem as contas suspensas. Será lindo. Esse escroto não aprendeu nada. Tudo que aconteceu com ele foi pouco. deveria ser banido da internet. Afinal, se age como Alex Jones, precisa ser punido como tal. E olha o que acabou acontecendo. O Monark acabou sendo punido sim. Acabou sendo punido. Teve suas contas suspensas no YouTube porque descumpriu as determinações relacionadas ali ao que desrespeitou a plataforma. E olha o que me deixou chocado. Eu tive de ver aqui o Arthur Duval explicando para ele o porquê que o YouTube está certo em punir o canal dele, em tirar o canal dele do ar no Brasil. Vamos ouvir aqui o que disse o meu e falei. Em 1800, ela não tinha nada a ver com o nazismo. Ela tinha a ver com o ciclo da vida da religião hindu. Esse símbolo não era proibido. Depois da Segunda Guerra Mundial... Na verdade, nesse trecho aqui é o trecho que ele fala sobre a questão voltar a defender supostamente ali a questão do nazismo. É o direito das pessoas falarem sobre isso, criarem movimentos ou algo similar a isso supostamente para que as pessoas vejam o quão absurdo é. Ou seja, vamos deixar o nazismo existir, vamos deixar o fascismo ganhar força para que as pessoas vejam como é um absurdo. Aí depois que ele estiver bem fortão, que ele estiver colocando em risco as pessoas ali, aí a gente vai e fala está vindo, seu babaca. Como é que você apoia o movimento tão extremista? Esse é o pensamento do senhor Bruno Ayubi. Bruno Monteiro Ayubi, conhecido como Monarque. Não teve censura nenhuma ao Monarque. O que tem do YouTube é liniência e quem segue esse canal aqui há muito tempo lembra que eu falei. Até as eleições é provável que não se tenham as punições que a gente imagina. Por quê? Porque tanto o TSE quanto o STF sabem que se fizesse qualquer tipo de coisa antes da eleição, o clã Bolsonaro, os apoiadores do mito, trariam a informação que eles eram censurados, que eles estavam sendo punidos, que é um absurdo. Como é que fazem isso com essas figuras? Não tem condição de que isso fique por isso mesmo, que se tem de punir ali a censura e tudo mais. E na verdade não. Por que meu canal não sai do ar? Por que meu canal não é derrubado? Com todas as críticas que eu faço ao Monarque, com todas as críticas que eu faço ao Bolsonaro, com todas as críticas que eu faço aos apoiadores do presidente Bolsonaro. Porque eu sigo as diretrizes da plataforma que eu estou publicando esse material e também sigo a determinação legal. Quando eu não sigo alguém acha que eu devo ser processado, me processa e a justiça vai analisa se eu sou culpado, se eu tive intenção, se realmente eu infringi a lei ou não. Isso é algo bem claro. O que o Monarque não consegue entender ou faz de conta que não entende. Então eu queria que vocês compartilhassem virem contra as pessoas para que fique claro que ele descumpriu o que diz a resolução 23.610 que eu nem coloquei aqui. Ele também descumpriu aqui. Deixa eu só mostrar aqui para que a gente não finalizar o vídeo sem informação. Artigo 259M, se eu não me engano, do Código Penal. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Ou é 259 ou é 200 e... Não, é 359 eu acho. Fica só confirmar aqui para passar para vocês direito aqui a informação porque o Monarque ele está passando por isso porque ele quer. Basta seguir a lei. A lei tem que ser igual para todos. E o Monarque precisa entender isso. Ah, mas nos Estados Unidos. Vai para os Estados Unidos então, Monarque. Se você acha que nos Estados Unidos é diferente, que é porque nos Estados Unidos isso, nos Estados Unidos aquilo, vai para os Estados Unidos é bem simples. É o artigo 359, não 259, só para mostrar. O artigo 359M, deixa eu só confirmar se é o M ou se é outro aqui para trazer para vocês a informação correta. correta e completa. Está aqui, ó. Crimes contra o Estado Democrático. Cadê? Cadê? Praticar a violência grave e ameaça? Não. Entregar o governo estrangeiro? Não. Crimes contra as instituições democráticas? Cadê? Pronto, está aqui, ó. Ele não, ele não cometeu ele mesmo, Monarque, esse crime. Mas alguns materiais que ele compartilhou incluíam crimes contra esses artigos aqui, ó. Dos crimes contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral. Artigo 359N, impediu perturbar a eleição ou aferição de seu resultado mediante a violação indevida de mecanismo de segurança do sistema eletrônico e votação estabelecida pela justiça eleitoral. Ele não produziu material especificamente disso aqui, mas ajudou a disseminar material sobre isso. Então, ele poderia ser enquadrado aqui, ó, que a pena é de três meses, de três anos, perdão, de três a seis anos. E por que é que não acontece a punição? Porque é um monarque. Basicamente por isso. Então, a lei foi descumprida. Então, a lei tem de ser aplicada. E como eu disse, eu nem sei a resolução é trezentos e... vinte e três, seis e dez e tantas outras informações que a gente poderia ter inserido aí, tá bom? Compartilha esse frio com outras pessoas se puder. Se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até o próximo vídeo.